o salve rapaziada beleza mais um videozão galera no vídeo de hoje é o seguinte mano é comparativo eu é s10 vessa maroc v6 hein olha aí ó tô aqui com a maraca v6 vermelhona né suspensão a toda equipadora com a rodona top e ali está minha s101 na original aí o jogo atualizou tá corrigindo alguns bugs aí veio a roda original para s10 então se você não atualizou o jogo só correr aqui na descrição e tá atualizando ele beleza galera esse teste você mostra aí agora começa a fazer um teste de conforto mano meio com o teste de estabilidade aí vamos começar aqui com a a maroc v6 e no final do vídeo vou falar qual eu gosto mais cara qual eu achei mais confortável tá vamos deixar a maroc com a suspensão original aqui velho ela dá um pouquinho rebaixada e ela é suspensão a isso ó a suspensão original aqui ó tá com a rodona top né agora começa aqui um teste de estabilidade um teste de conforto né já tive um carro desse aqui na série a foi um carro top velho gostei bastante desse carro mora com vocês a maroc v6 ligo aí ó ó ó ó representa mano representa no teste tá aprovado ó e olha aí ó eu não tenho que falar desse carro não é um carro top olha só a interna dele mano a interna desse carro é bonita para isso o volante é bonito ó os bancos mano aí ó você é doido um do top hein aí dos bancos ali tem aquele negocinho ali a alcinha né pensei que eu não venho a orelha de coelho é aquela alcinha aqui ó tá um lindo aí né mano assim parecei duas orelhinhas não no banco né mas tem que fazer ali a alcinha pessoal dá um liga aí ó mas o que eu mostrar para o carro mano é mano a interna do carro é linda né top para vão comparar a interna da s10 com a interna dela beleza calma aí e para ver um teste de estabilidade com ela teste de estabilidade você vai comentar qual você prefere o s10 ou a hora com v6 ó ó ó ó é duas caminhoneta top não é duas caminhoneta top louca mesmo as duas com motor original não tá forçado o coitado do radar ó ó a estabilidade tem o que tem estabilidade para dar prestar vender emprestar agora para ver a s10 não deixa ela que parada vou deixar a brava aqui para nada vamos ver agora s10 zona aí e dessa carretinha a s10 é um carro novato no jogo a galera tá curtindo muito ela não é muito top mesmo e agora viu teste de estabilidade com s10 aí calma aí calma aí mas é duas caminhoneta que não vai para fazer você passar vergonha é um oh o iiii e hi se pessoal enganchou tá mas mas porém eu não vim aqui com a o meu nome do carro com a maraca v6 em eu não vim aqui com a maraca v6 não vai enganchou pessoal enganchou viu enganchou porque aqui foi a altura dessa altura ó e aí ó eu não vim aqui conhece com a maraca v6 não foi a maraca v6 eu passei pelo outro lado lá porque ali é muito alto mano também é impossível o carro não enganchar aqui né vamos passar de novo vamos passar de novo o que é pessoal a altura que é isso aqui velho tá vendo e também porque eu passei devagar também aí não tem jeito devagar engancha né como vim aqui ó e aqui é de boa que é de boa o carro representa aqui ó as duas caminhonetas zona top né o opa o roupa rapaz muito chave essa caminhoneta é muito chave mesmo calma aí ó ó e deixar só três pneus no chão só três pneus no chão se ligou dá um liga aí ó o teste de força foi aprovado passou de boa agora para comparar as internas a interna s10 mano tá muito top tá bom eu vou ficar com a interna s10 a interna s10 está mais bonita mano esse volante mesmo esse painel muito em mim aí ó olha aí ó só os bancos né faltou uns bancos mais um visual mais na hora né ó só o cara s10 está bonita mas nessa ideia está bonita em e aí você comenta qual você prefere s10 lá e aí a maraca v6 um teste de estabilidade pessoal teste de estabilidade e testar a estabilidade da bruta ó ó ó olha aí ó e agora vamos para um teste de velocidade né vamos para o teste de velocidade cara agora o teste mais da hora em testar a velocidade daqui até o final é galera agora o teste teste mil grau tá é o teste de velocidade bora ver quem vai andar mais tá vamos começar aqui ó um dois três vai e agora bora hein que vai chegar no final primeiro aí você tá vendo camarão que você está vindo também aí ó tá emburchado hein velho e o pegou 164 em cê tá doido galera faltou questão negócio de dois metros mano mano que você chegou atrás velho cê é doido quase ganhava em agora vamos por racha no lugar mais longo né longa distância agora bora ver quem vai levar em longa distância para s10 mano corre bom já peguei 200 km com s10 já eu já peguei 200 km na roça com s10 a s10 corre mano anda anda sem dor mesmo cara sai corre bom calma aí tá ó deixa eu ver aqui galera se eu consigo colocar um reboco aqui na s10 e por que manobra louca vem e você é doido aí ó eu tô torto não foi e calma aí a copa aqui o agora o racha sair daqui pessoal eita olha chama e também pesadona bruta pesadona aí bora começa a sair dessa árvore aqui ó para não ter confusão de se perder né vai começar a sair dessa árvore aqui começa a sair daqui ó a linha traseira do carro aqui certinha pronto alinhou aqui ó bora começar controle de largada é um dois três vai e chama o chame na s10 até o final da curva lá tá até o final da curva é é o finalzinho da curva o randavul nega que anda o que anda que anda que anda que anda o que anda o é o 173 e aí pessoal qual você acha que ganhou esse final mano esse final foi empatado demais velho eu acho que deu empate das duas caminhonetas eu acho que deu empate como é que você acha que a s10 ganhou o perdeu esse final foi afirrado esse final que as duas caminhonetas pegou a mesma velocidade cara as duas pegou a mesma velocidade não subiu aqui ó um testezinho no shopping teste no shopping agora aqui é alta que isso é uma quebra-para-choque né aqui só um carro monstro para subir ali ó e tá e tá cê dois vezes viu aí eu sei que a capotar rapaziada meu deus é o coração ficou aqui batendo forte mãe o louco vem o rapaziada negócio foi bizarro ali mano a bicha rebou fundo vai ter um baque no fundo foi abaixou de volta então aí não vim por aqui vou fazer com esse 10 daqui a pouco não se testa aqui ó ó e o louco louco e olha aí ó vc zona barril aí aqui é um carro para todo o terreno é um carro para todo o terreno e agora de final mano para mim comparar assim se foi na vida real se fosse para mim comprar algum pariam a s10 a s10 é top né mas não é linda mas também varia muito o ano tá varia muito o ano bom então essa aqui é top nem a maraca v6 mas a s10 2017 cara da nova mesmo é top tá até 2015 eu acho linda aí essa ideia de vivência ser doido a mãe calma aí calma aí calma aí opa 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 ó ó ó se tivesse condições eu teria todas mas não compraria raio que depois passar para arranjo passava para l200 passava a maraca v6 passava para s10 e a minha grana tá ligado e trocando ficava um sei lá um ano com uma depois passava um tempo com outra ia pegando várias caminhoneta diferente né isso é top galera é mas aí fica só no sonho né agora vou buscar esse 10 tem que subir aqui ó aí ó braba é aqui ó aqui só só tem mesmo negócio não querer subir não é e aqui será que sobe sobe nós chamo arranca para-choque né aqui arranca para-choque é só aqui não sobe também não né o louco subiu ali na cara que vocês não subiu ali essa maneira subiu aqui é alto né aqui é alto né depende muito da velocidade você vem aí mas também pode subir pode danificar aí ó subiu aqui é frouxinha para ela aqui é frouxinha e olha aí ó comenta aí qual você prefere a s10 ou a maraca v6 tá calma aí calma aí é que pegou para-choque ele pegou para-choque aqui ó e aí ó ó o louco aí a nossa pessoal deu ruim enganchou 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 em a galera enganchou a s10 zona que eu fui passar devagar tá aqui que requer aceleração tá reguei aceleração esse foi o vídeo só uma comparação a duas caminhonetas se tiver aí meu like eu comparo ela contra as caminhonetas tá com a l200 então com outros carros e mesa falou valeu fui até os próximos vídeosão